Vou te falar de uma experiência que eu tô tendo. Tô com 130 mil seguidores e tá começando a aparecer. Vamos fazer esse negócio crescer aí. Aliás, sigam lá, Kaique, porque tá dando orgulho. O Kaique posta conteúdo todo dia, cara. Não me segue. Não, eu não faço. Semana passada eu não postei, mas tô postando. Eu tenho um vídeo seu salvo, cara, você explicando sobre a questão de edição de áudio num clique. Você até fala assim, ó, com um clique, você faz uma edição de áudio. Ah, é no Adobe Podcast lá. Eu usei ontem isso daí, cara. Sensacional, cara. É bom, né? E eu tô, tipo, percebendo que realmente existe... A galera procura muito, mas procura o influenciador pra fazer uns negócios que, por exemplo, eu tô recebendo muita mensagem de uns aplicativos chinês que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar pra vender foguetinho de aposta. Tá aí que a resposta é não. Não, é sempre não, sabe? Tipo assim, só que assim... Não, tá zoando não. É porque eu tenho... Também, tô zoando, mas eu tô zoando. Mas ele sabe, ele sabe. Mas então, mas é muito tentador porque hoje, eu tenho uma cabeça aqui, eu tô no grupo primo, tô há anos nesse mercado, eu entendo, mas assim, cara... A gente tá bem mentorado. A gente tá bem mentorado. Só que às vezes é uma proposta que, cara, é realmente... Influenciador. É tentador, cara. O cara te oferece mil dólares pra você fazer um post. Você fala assim, caramba, é mil dólares, é cinco mil reais pra eu falar desse negócio aqui. Só que realmente, quando você pensa numa construção que você fala, cara, eu quero manter esse perfil, eu quero ser realmente um influenciador, eu quero ter, tipo, o respeito, a confiança dos meus clientes. Fala assim, pô, não vale a pena realmente ganhar esse dinheiro. E é muito difícil formar esse mindset. Como que vocês fazem isso no non-stop? Como que você fez isso com você lá atrás? Porque, Malu, na época que você começou, não existia esse boom de influenciadores que tem hoje. É, eu ia até falar isso. É realmente mais difícil pra quem não tem grana, principalmente pra quem tá começando. Não é que a pessoa não, ela gostaria de fazer tudo. É que, às vezes, ela não tem opção. Essa é a opção que ela tem. Mas, é melhor que você, de alguma forma, tente por outros meios conseguir o seu sustento, né, pagar seu aluguel e tentar peneirar o que você vai aceitar pra poder fazer sentido. Eu só queria voltar, antes de responder a sua pergunta, que o meu cabelo também faço por arroba, que, inclusive, a minha cabeleireira, Bru Fabrício, é uma influenciadora sinistra. Ela é, ela trabalha lá em São Paulo, né, e ela é muito boa. O pessoal atravessa o mundo pra poder cortar o cabelo com ela, porque ela é muito boa e ela mostra isso no Instagram dela. Então, ela descobriu, né, que ela pode mostrar ali como que é o dia a dia, o que que ela faz, o poder. E mulher, quando corta o cabelo, pinta o cabelo com uma cabeleireira, é isso, ela atravessa o universo e já tem seis anos que eu corto o cabelo com ela. Mas, respondendo a sua pergunta... Porque o cabelo fala muito sobre a mulher, né? Muito. E todo mundo quer saber aonde que eu corto o cabelo, porque quer ir lá. A gente tem uma influenciadora lá que é a Guilherme Oliveira. Ah, meu, eu já fui impactado por dois vídeos dela. Eu choro, assiste o vídeo dela. Ela é o quê? Ela é cabeleireira. Cabeleireira? Que massa. ela... Não, deixa eu introduzir que ela... Você já assistiu, com certeza. É uma cabeleireira que ela tá falando com uma mulher, aí a mulher, tipo assim, ela desabafa, fala que, tipo, não se sente mais confiante, pô, se perdeu na identidade dela. Ela recebe um brief. Isso, ela tá com cabelo ruim e ela fica falando que, tipo assim, ela perdeu a identidade dela, ela não sente mais mulher. Aí a cabeleireira, tipo, corta, corta sem ela ver. Ela orienta, ela dá uma palavra, ela é uma coach também, assim, né? Ela orienta, dá uma palavra, fala sobre a vida, ajuda a pessoa sobre a questão de desenvolvimento pessoal e tal. Cara é incrível isso. E aí ela, quando vai, a pessoa corta o cabelo, ela corta o cabelo da pessoa, ela não mostra no espelho. Então, imagina que tu tem um cabelão. Ela fica sem saber. Tu tem um cabelão, você diz assim, ó, eu não tenho mais vontade de cortar o cabelo, minha autoestima anda baixa, tô com um problema com o marido em casa e tal, blá, 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 e ela vai e conversa com você, te orienta, tal, tal, e ela corta sem você ver. Você confia nela. E ela levanta uma capa. Você tá com o cabelo normal, ela levanta a capa. Depois que ela levanta, ela mostra a transformação e a pessoa é impactada ao vivo. Chora. E chora. Não, deve ser inacreditável. Gente, eu vi hoje um menino que não cortava o cabelo há 16 anos. O moleque cortou o cabelo com ela. De verdade, se vocês viram antes, o último vídeo dela. É outra pessoa, praticamente. Eu voltei pra ver. Será que é a mesma pessoa mesmo? Cara, mas... Você roubou, rejuvenesceu pra você ver como o cabelo fala muito sobre a pessoa, né? Fala muito sobre a pessoa. A autoestima, né, cara? É um vídeo que mostra totalmente como você pode levantar a autoestima se sentindo mais bonito, cara. É isso aí. E isso é só mais uma prova também de que qualquer pessoa pode ser influenciador. Porque ela teve um diferencial, ela sabe que ela tem um diferencial, que ela muda a vida das pessoas, que ela consegue captar uma pessoa, cortar o cabelo e fazer aquilo de forma muito impactante. E ela investiu nisso e mostra isso nas redes sociais. Então, ela é igual... A minha cabeleireira também. Ela vai lá e mostra o loiro dela perfeito e tal. Eu não sou loira, mas eu faço outras coisas. E aí, ela usa isso, esse poder, pra ela. E... Pode falar. Não, termina. Não, não. Era só a questão da grande sacada, por exemplo, de uma cabeleireira, né? Da dela, da Gui. Você não tá só cortando um cabelo. Você tá falando sobre a pessoa, é sobre a identidade dela, entendeu? É um cabelo que transforma a vida da pessoa. Então, é sobre autoestima, é sobre você olhar pra dentro de si, né? Como você se olha no espelho. Porque isso é uma reflexão que as pessoas precisam fazer diariamente. Quando você olha pra um espelho, quem você vê? Isso é uma coisa que ela fala muito. Quando você tá ali, na frente de um espelho, quem você vê? Então, existe o antes ou depois de um corte de cabelo que você vê outra pessoa, cara. E muda a vida. E muda a vida.